Fala galera do canal Partiu BR, vou levar vocês aqui num lugar bacana Aqui A gente já vai Pra chegar lá já vai passando por dentro da água mesmo E aqui, bem aqui na BR Aqui ó, você saindo de Humberto de Campos Seguindo pra morros Do seu lado esquerdo, você observa Somente, principalmente no final de semana O movimento Aí a gente vê que tem várias pessoas lá na beira Eu vou lá mostrar, fica ligado aí Tá aí uma excelente opção Pra você dar uma encostada, mas tem que aproveitar Que é apenas No inverno, né? Depois que passa, que chega o verão Aí eles A lagoa seca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.